Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero falar com você. Hoje nós estamos aqui na cidade de Madrid, na Espanha. Eu estou aqui num parque. Não é um parque muito grande, é um parque pequeno, lógico. Mas não deixa de ser um parque onde as pessoas vêm para se divertir, passar a tarde, trazer os cachorros, trazer as crianças para brincar. É um pequeno parque, árvores verdes, tem bancos, tem muitas coisas aqui. E as pessoas podem desfrutar. E eu estou aqui nesse parque hoje para falar com você, para tratar com você de um assunto aí que é relacionado ao canal, é relacionado à minha vida e é relacionado àquilo que eu venho fazendo, eu venho buscando, eu venho pesquisando, eu venho trazendo aí como meta de vida para mim, que é viver a minha vida não apenas gravando vídeo, mas conhecendo outros lugares, trabalhando e assim crescendo não apenas como pessoa, mas crescendo também na minha vida material, na minha vida espiritual e assim fazendo aquilo que eu gosto, trazer as minhas experiências aqui para vocês. E a minha experiência de hoje que eu quero falar com vocês é por que eu decidi sair de Portugal e vir morar em Madrid, na Espanha. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Por que eu decidi sair de Portugal e vir morar na cidade de Madrid, na Espanha. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e eu vou estar explicando aí para vocês o porquê eu tomei essa decisão. Antes de entrar no assunto do vídeo propriamente dito, eu quero pedir a você que ainda não está inscrito no nosso canal, que se inscreva. Quero pedir a você também que reta o seu dedo na sineta para você estar recebendo as notificações dos nossos próximos vídeos e dos nossos próximos conteúdos. É bem na verdade que nós temos aí uma infinidade de conteúdos já no nosso canal. Vai lá, assista nossos conteúdos, assista nossos vídeos. Nós temos vídeo aí na nossa playlist de Portugal sobre três pontos positivos acerca de Portugal, três pontos negativos acerca de Portugal, como é trabalhar na condição civil, como é viver em Portugal. Nós temos aí vários e vários vídeos aí que você pode estar aprendendo, pode estar desfrutando e pode estar simplesmente aí compartilhando o nosso trabalho, pode estar se inscrevendo aí no canal e fazendo assim a sua parte para que esse conteúdo, esses vídeos que nós trabalhamos nele e colocamos aquilo na plataforma, possam chegar a mais pessoas. Como eu disse a princípio, nós iremos falar hoje sobre o porquê eu saí de Portugal e vim para Madrid, na Espanha. E eu vou falar isso para vocês sem muita enrolação, sem muito rodeio, porque eu acredito que o YouTube dá muitas oportunidades para a gente estar aí gravando nossos conteúdos e para a gente estar trazendo aí conteúdos para vocês aí, edificantes, conteúdos que possam trazer aí algum resultado e algum benefício para a sua vida. Só que em contrapartida, eu vou ser bem claro com vocês e bem sincero, eu odeio conteúdos que prometem uma coisa e entregam outra. Às vezes o cara vem aqui e coloca um conteúdo de 20, 25 minutos, 15, 10 minutos e a gente assiste o conteúdo dele até o final com a promessa de que ele vai entregar um conteúdo relevante e quando você chega no final do vídeo, você percebe que você apenas perdeu tempo, perdeu tempo e não agregou aquilo que você pensaria que iria agregar. Então, devido a isso, eu não quero aqui ficar trazendo aqui para vocês muitas histórias, rodeando, porque eu acredito que o negócio tem que ser sem rodeio e tem que ser na prática. Não adianta ficar rodeando para trazer um assunto, para ganhar like, para ganhar view. O certo é você entrar propriamente dito no assunto para que as pessoas possam te compreender, para que você seja compreensível e para que as pessoas olhem para o seu conteúdo e vejam que o seu conteúdo é um conteúdo que traz verdadeiramente algum tipo de resultado e algum tipo de relevância para a vida delas. Então, a primeira coisa, a primeira coisa que me fez sair do país de Portugal e vir morar na Espanha foi o salário. Isso mesmo que você acabou de ouvir. O salário em Portugal, ele é muito, muito baixo. Muito baixo. Principalmente para a área que eu trabalhava em Portugal, que é a construção civil. Na construção civil, você se trabalha muito e, em especial, em Portugal, você ganha pouco. Infelizmente, essa é uma realidade. Essa é uma realidade que acontece em Portugal. Aconteceu não só comigo, mas acontece com muita gente, com muitas pessoas. Se trabalha muito e ganha pouco. Algumas pessoas se conformam, infelizmente, porque acham que ganhou mil, ganhou dois mil reais acima do que ganhava no Brasil. Isso já é suficiente. Eu, em contrapartida, acredito que se eu não valorizar o meu trabalho, ninguém vai fazer isso por mim. E essa é uma dica que eu deixo para você. Valorize sempre o teu trabalho. Valorize sempre aquilo que você faz. Porque se você não valorizar aquilo que você faz, ninguém vai valorizar por você. Então, um dos motivos, ou o primeiro motivo, que me fez sair de Portugal foi o baixo salário. Um salário muito pouco para muita mão de obra. Eu vou ser específico e claro com vocês. Eu não estou dizendo aqui que Portugal não tem muitas áreas boas, não tem trabalhos bons, não tem muita coisa boa para se fazer. Tem. Mas, para mim, para mim, em específico para mim, eu trabalhava muito e ganhava pouco trabalhando na Constituição Civil em Portugal. Até porque Portugal é o terceiro país com o menor salário da Europa. Por aí você já consegue ver e tirar uma base daquilo que você vai verdadeiramente enfrentar pela frente. Em contrapartida, aqui na Espanha, se paga, assim também como em Portugal, por hora. Em Portugal, eu ganhava cerca de 6,50 euros por hora. 6,50 euros por hora. Ou seja, aqui na Espanha se paga 11 euros por hora para você fazer o mesmo trabalho e para você exercer a mesma função na Constituição Civil. Então, a diferença é grotesca. A diferença é muito grande. Então, esse foi o primeiro motivo que me fez sair de Portugal e vir morar na cidade de Madrid, na Espanha. O segundo motivo, o segundo motivo que me fez sair de Portugal foi o arrendamento. O preço dos aluguéis, o preço do aluguel, muito caro, muito elevado. E o custo de vida, se tratando de aluguel, ele está deixando a desejar em Portugal porque se tem muito trabalho, tem muitas oportunidades de emprego, mas, infelizmente, não se tem moradia em Portugal. Quando tem, é longe dos grandes centros e quanto mais longe dos grandes centros você vai, infelizmente, mais você sofre. Porque em alguns lugares, fora dos grandes centros, não tem ônibus, não tem condução. Para você ter uma ideia, uma cidade como Viana do Castelo, Viana do Castelo, preste atenção. Eu estou falando de Viana do Castelo, que fica ali cerca de uma hora, uma hora e meia da cidade do Porto. Nos finais de semana, não tem ônibus. Não tem ônibus. E você não tem como se locomover. Então, é uma ilusão achar que você vai morar longe dos grandes centros e a tua vida vai ser melhor e você vai pagar menos. Eu quero dizer para você que esse foi o segundo motivo que me tirou e me fez sair de Portugal e vir morar em Madri, na Espanha. Os arrendamentos ou os aluguéis. Aluguéis muito caros, preço de aluguéis muito elevados, que fazem com que você se desanime no meio da caminhada, porque você trabalha apenas para pagar arrendamento, pagar aluguel, para comer. Infelizmente, acaba que sobrando muito pouco para você fazer aquilo que você gostaria de fazer. Então, essa é uma realidade que todos os imigrantes, eu não vou falar de muitos, eu não vou falar de metade, essa é uma realidade que todos os imigrantes que estão vindo para Portugal em 2022, estão enfrentando o grande número de arrendamentos com preços altíssimos. Se cobra 3, 4, 5, até 10 arrendamentos para você poder entrar dentro de um apartamento, dentro de uma casa, dentro de um quarto. Eu cheguei a morar em casa com 15 pessoas, com 16 pessoas, em quartos, com 4 pessoas dentro do quarto, dividindo um quarto com 4 pessoas. Então, se torna uma coisa inviável para você morar, para você estar e para você se manter e para você viver. E o terceiro motivo que me fez sair de Portugal foi a vontade de aprender mais. Eu sempre fui uma pessoa que gosto de aprender, eu gosto de estar conhecendo novas coisas, eu gosto de estar indo mais além do que aquilo que eu posso ir. E eu sempre tive o desejo de aprender novos idiomas e o espanhol é o idioma que eu sempre gostei e tenho afinidade, quero aprender e estou aqui na Espanha também com essa finalidade. Esse é o terceiro motivo que me fez sair de Portugal, aprender mais, aprender cultura nova, aprender coisas novas, conhecer novas pessoas. Em Portugal é bom, a vida multicultural em Portugal é muito boa, mas se você não praticar o idioma, se você não estiver ali diariamente praticando e falando, você esquece e você acaba que não aprendendo. Então eu quero aprender mais, quero granjear mais conhecimento, quero crescer mais com um conhecimento maior e por isso eu resolvi sair também de Portugal e vir morar em Madrid, na Espanha para aprender mais. Se você tem o desejo de aprender mais, não deixe que nada te limite, não deixe que nada te pare, não deixe que nada se torne aí motivo de paralisação para a tua caminhada e para a tua história. O primeiro motivo que eu saí de Portugal, salários baixos. O segundo motivo que eu saí de Portugal, arrendamentos muito caros. E o terceiro motivo pelo qual eu saí de Portugal foram os meus desejos e os meus anseios de conhecer mais, de aprender mais e de viver novas aventuras. Eu quero desde já agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui, que Deus venha te abençoar, que Deus venha te guardar e que você possa estar nos acompanhando aí para muitos outros vídeos que virão pela frente. Nós estaremos fazendo uma série de vídeos sobre a Espanha, sobre como arrumar emprego na Espanha, como arrumar emprego em Madrid, qual o preço dos arrendamentos, qual o preço dos aluguéis, qual o preço da moradia, como é viver em Madrid, como é viver na Espanha. Nós estaremos trazendo aí muitos conteúdos para o canal e espero que vocês nos acompanhem. Desde já eu vos agradeço, que Deus abençoe a tua vida poderosamente e até a próxima. Tchau, 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 tchau.